Olá, eu sou Roberto Camargo e tem início agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Defesa, Raul Jugman, apresentou um balanço dos três primeiros dias da operação de garantia da lei da ordem no Rio Grande do Norte. A presença das Forças Armadas no Estado garantiu uma virada de ano tranquila, com a redução de 18 homicídios registrados na sexta-feira para apenas uma morte no primeiro dia de 2018. Quase 3 mil militares reforçam a segurança na capital e na região metropolitana de Natal desde a noite da última sexta-feira, em função da greve de policiais civis e militares. Durante a entrevista, nesta segunda-feira, Jugman ressaltou o resultado positivo e afirmou que o apoio das Forças Armadas restaurou a ordem e a segurança pública no Estado. Pela terceira vez, estamos aqui no Rio Grande do Norte e cumprimos, entregamos, literalmente, tudo o que nos comprometemos a fazer. Tudo. A integridade, a vida, a propriedade, a lei e resgatamos a ordem. A ordem que é fundamental para uma democracia. A ordem que só é legítima enquanto democrática. Quero, entretanto, lembrar que essa é uma situação extraordinária que não pode perdurar. As Forças Armadas não podem ficar permanentemente, nem aqui e nenhum outro Estado. Primeiro, porque a Constituição não o permite. Existe um prazo para que nós possamos permanecer em função de situações extraordinárias. Segundo lugar, o custo é muito elevado. O Ministério do Esporte divulgou a lista dos atletas contemplados no programa Bolsa Atleta nas diferentes categorias dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. São 5.830 atletas beneficiados. O atletismo é o esporte com o maior número de esportistas patrocinados, com 899 no total. Há também centenas de bolsas para apoio a atletas da natação e do judô. O valor das bolsas varia de acordo com a categoria e os investimentos chegam a quase 80 milhões de reais. Começa neste mês o uso obrigatório do programa e-social para empresas de grande porte com faturamento anual superior a 78 milhões de reais. O sistema reúne informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas de empresas e trabalhadores. O repórter Ney Pereira tem mais detalhes ao vivo para a gente. Olá Ney, boa tarde, é com você. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos. Pois é, Roberto, as empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais por ano passam a ter o uso obrigatório do e-social a partir da próxima segunda-feira, dia 8. Esse grupo emprega cerca de um terço do total de trabalhadores do país. Para as demais empresas privadas, incluindo micro e pequenas empresas e os micro empreendedores individuais que possuem empregados, a obrigatoriedade será a partir do dia 16 de julho. Já para os órgãos públicos, o e-social torna-se obrigatório somente a partir do dia 14 de janeiro do ano que vem. Quando for totalmente implementado, o e-social vai reunir informações de cerca de 44 milhões de trabalhadores dos setores públicos e privados de todo o país em um único sistema. As empresas que descumprirem o envio de informações por meio do e-social estão sujeitas a penalidades e multas. Volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado aí pelas informações. O mercado financeiro eleva a estimativa de crescimento da economia neste ano para 2,7%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação permanece em 3,96%. As projeções levam em consideração a Selic, taxa básica de juros da economia, de 6,75%. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou hoje nas redes sociais a notícia sobre o excelente resultado da indústria automotiva no ano passado, quando o setor obteve o melhor resultado em cinco anos. Segundo Henrique Meirelles, este é mais um indicativo de que a economia está no rumo certo. Na postagem, o ministro da Fazenda destacou que 2018 será um ano de grandes resultados para o Brasil e os brasileiros. E daqui a pouco, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulga a balança comercial de 2017. O anúncio será transmitido ao vivo aqui na NBR. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.